Quem ainda não comprou o edredom da Zelo, olha só quantas estampas bonitas, tem a grande liquidação agora de inverno e você vai poder comprar o edredom sim. Aqui olha, dupla face com viés na borda, uma super qualidade, 3 de 8,30, é bom hein? O de casal, eu volto já pra te mostrar mais.